Hoje o dia é especial. Nós vamos conhecer nada menos do que a maior ilha de areia do mundo, a Fraser Island. Eu quero tentar chegar no topo para ver o que que tem lá e mostrar para vocês. Olha, acreditem, é um dos lugares mais incríveis e impressionantes que a gente já visitou. Estamos diante de um patrimônio mundial da Unesco, com 1.800 quilômetros quadrados, que só é possível reconhecer em um veículo 4x4 bem potente. E mesmo assim, os perrengues são frequentes. Eles deram para a gente isso aqui, esse kit para você desatolar. Mas vale muito a pena, afinal esse é um lugar isolado, de natureza praticamente intocada. E claro, é tudo areia mesmo, para todo lado. Bem que dizem que para conhecer os paraísos tem que pagar os pecados, né? Só que é aqui também que está um dos lagos mais lindos do mundo, o Mackenzie. A carcaça de um antigo navio de luxo que encalhou na ilha. Rochas coloridas, formadas naturalmente de areia. Sem contar que a região onde a Fraser Island está é conhecida como a melhor do mundo para se observar baleias. É um macho e o filhote é uma fêmea. Olha isso, olha que coisa mais bonita. Meu Deus, aqui é outra. Já deu para perceber que essa aventura é pra lá de especial e a gente compartilha tudo com vocês a partir de agora. Tchau. 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 Oi gente, ai senhor, hoje vai ser difícil Ó, a gente tá abrindo esse vídeo aqui, nesse remelexo todo, dentro do carro Porque a gente simplesmente está em Fraser Island, a maior ilha de areia do mundo E a gente já tá passando um perrengue Gente, Thiago tá rindo de nervoso A gente queria mostrar... Meu Deus, meu Deus Calma Ó, calma Tá tudo bem A gente queria abrir daqui porque é muito doido, é muito diferente de tudo que a gente já fez na vida Então assim, já vou falar Deixa esse like no vídeo porque ele merece Porque o que a gente tá passando aqui pra fazer ele vale a pena E se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreve E depois que terminar esse vídeo, você compartilha com os amigos Porque eles vão ficar loucos por esse lugar também Mas a gente tá aqui e a gente vai voltar um pouquinho pra contar como que a gente chegou aqui, certo? Certo E por que que a gente veio pra cá e por que que a Fraser Island vale a visita A gente tá na Austrália e se você tem um lugar pra visitar na Austrália, é a Fraser Island, certo? Acho que sim Thiago não consegue nem falar direito, a gente vai mostrar um pouquinho Mas vamos voltar no passado então A gente chegou aqui em River Bay agora e a gente vai dar algumas informações importantes pra você que vai querer conhecer a Fraser Island Primeira coisa, tem vários jeitos de conhecer a ilha A ilha é gigante, ela é a maior ilha de areia do mundo Muita gente fica hospedado aqui e faz passeios de um dia Bate e volta pra lá Esquece, isso é furada Não dá tempo A gente vai ficar três dias lá em Fraser Island E a melhor maneira de você conhecer toda a ilha é alugando um carro Mas aí também fica uma outra ressalva Não é qualquer carro Ele tem que ser 4x4, já tá prontinho pra rodar aí nessas condições extremas da Fraser Island E mais do que isso, pra chegar lá você precisa de uma balsa e de autorização pra rodar na ilha Alugando o carro aqui, fica tudo resolvido, eles fazem tudo pra você Você já sai daqui prontinho pra poder rodar lá na ilha Galera, são muitos detalhes, como a gente já falou pra vocês Primeira coisa, a gente chegou a assistir um vídeo de quase 20 minutos Com todas as regras de segurança, dicas, o que é permitido, o que é proibido Como você tem que dirigir na ilha de areia Gente, parece brincadeira, mas olha o tamanho dessa ilha Ela é gigante, só com um carro mesmo, pra você conseguir conhecer tudo E pra você ter uma ideia, por exemplo, dirigir nessa costa aqui onde tá vermelho É totalmente proibido Então por isso que é importante você saber onde você vai alugar Ter essas dicas todas, pra você não correr nenhum risco, né? Mas agora eu quero mostrar pra vocês o nosso 4x4 Ele já tá paradinho ali fora Tem um monte de detalhes que vocês vão ver agora Tá aqui o nosso carro então, a gente tá prontinho pra começar a dirigir com ele Ansiosos, né? Afinal de contas é um 4x4, é diferente, é mão inglesa Mas eu quero mostrar pra vocês, ó, tudo que já tá aqui atrás Isso aqui é um cooler que eles deram pra gente aqui também Porque lá na Fraser Island você tem que levar a sua própria comida Dependendo do passeio que você for fazer Não tem restaurante ou lanchonete em qualquer lugar Uma pá, caso você fique atolado no meio da areia E isso daqui, olha, esses negocinhos azuis aqui Também, é caso o seu pneu fique atolado na areia Você coloca por baixo e vai tentar se desatolar Já tá vendo, né? Já tá vendo o que vai acontecer Vambora, porque a gente tem o horário agora pra pegar a balsa E chegar na Fraser Island Que, olha, promete Ai, senhor, vambora, né? Agora a gente veio fazer compras Porque tem vários suprimentos aqui que a gente vai levar com a gente Várias coisinhas pra comer, não passar necessidade Vambora A gente tá aqui na balsa, então, chegando em Fraser Island A gente fez o caminho à noite Demora cerca de 45 minutos O ideal seria fazer de dia Dizem que é muito bonita a travessia Por causa do nosso horário não deu Mas agora, ó, a gente tá chegando E amanhã a gente começa a explorar Fraser Island E amanhã a gente começa a explorar Gente, não tá fácil Olha, acho que a gente já tá dirigindo a uma hora Pra cumprir 13 quilômetros até a praia Tô vendo o mar Tô vendo o mar Ai, o mar! Meu Deus, tô vendo até onda já Ah, meu Deus, chegou Ah, eu não tô acreditando Tô vendo o mar, vocês também tão vendo o mar, não tá? Meu Deus, chegou Legal esses carros na praia, Thiago Bom, agora chegamos na praia Então agora você dirige de uma outra forma, né? Só tem que tomar cuidado Porque aqui continua sendo mão inglesa Então você tem que manter sempre mais pra dentro Porque tem outros carros passando pelo lado de cá Ó, você tá vendo outros carros passando aí atrás da gente E nunca podemos chegar na água Então você sempre tem que dirigir na parte da área A gente fez uma parada agora Porque a gente vai fazer uma trilha pro lado de dentro Chama Kihar Sandblow Acho que a pronúncia é essa Mas chama Kihar Sandblow A gente vai escrever aqui Que é pra ver umas formações de areia muito legais Fica lá pro lado de dentro Mas assim, um dos passeios mais gostosos aqui É também você fazer essa caminhada aqui pela costa Porque a gente tá olhando O bar maravilhoso Não pode nadar no mar Sabe quando a gente explicou Que você tem que receber um monte de informação Você tem que saber tudo como funciona essas coisas? Então, lá eles informaram Não pode nadar no mar Tem muito tubarão e outras coisas que são perigosas Mas a gente já passou por uns lugares Que tava escrito assim Aqui é pista de pouso de avião Porque os aviões que chegam aqui na Freezer Island também Eles tem que pousar na praia Então eles vêm aqui Tomara que a gente vejam, quem sabe Mas agora eu vou colocar o meu sapatinho de trilha Vou molhar o pé, colocar E a gente vai pra lá Pra essa Kihar Sandblow Vambora! Vocês lembram que a gente falou Que é a maior ilha de areia do mundo, né? Então tudo que você vai fazer É na areia Olha só Olha a trilha Gente, areia pura Então ou você vem de tênis Porque ela é quente também Ou esse sapatinho de trilha Mas olha Tudo é areia Mas tá ficando bonito o cenário, hein? Olha isso Tá calor Tá sol E além de tudo andar na areia não é fácil Dói o pé Vamos continuar O que é aquele pontinho ali, ó? O Thiago tá lá lá em cima É muito lá em cima E tá subindo ainda Enquanto o Fábio tá me filmando lá de baixo Eu tô subindo a duna aqui Cansa demais Cansa demais Parece perto Mas não chega nunca no fim Eu quero tentar chegar no topo Pra ver o que que tem lá Mostrar pra vocês Vamos ver Bom, consegui chegar aqui no topo da duna E aqui dá pra vocês terem uma ideia Olha, dessas formações Aqui muita areia Dunas altas Bem pertinho do mar Que tá logo aqui atrás, ó A gente já dou cerca de 20 minutos E já chegou aqui nesse ambiente totalmente diferente Cansa demais Mas vale muito a pena É muito bonito Bem que dizem que pra conhecer os paraísos Tem que pagar os pecados, né? Olha, aqui é perrengue Mas que lugar bonito Enquanto isso você tá aí, né? No ar-condicionado Na frente do computador Na frente da televisão No celular Conhecendo com a gente Que beleza Deixa seu like nesse vídeo, vai? E vamos continuar desbravando essa ilha Vambora Bom, a gente terminou a trilha agora Tá de volta aqui pra praia E pra nossa surpresa Olha o que tem aqui atrás da gente Lembra que a gente falou Que muitos aviões pousam aqui na praia? Pois é, esse é um pedaço Que eles usam então pra pousos e decolagens E ele tá paradinho aqui atrás agora Olha que engraçado Olha o tanto de passarinho Olha isso, o tanto Olha só que legal A gente veio muito mais na praia A gente não pegou aquela entrada Da onde a gente veio A gente passou por ela e continuou E saiu aqui no Eurong Que é um outro resort Que existe aqui na ilha de Fraser Island E a gente tá olhando pra ele agora Tem várias acomodações Tem vários tipos Mas bem aqui pertinho da praia Tem uns quiosques Uns chalezinhos super bonitinhos É importante falar que esse resort aqui Ele fica do lado de cada praia Ou seja, a gente chega de ferry Lá pelo lado de lá da ilha Você tem que atravessar a ilha toda Que demora mais de uma hora E chegar aqui nesse lado Onde fica a praia Pra poder se hospedar aqui Ou seja, você só pode fazer de dia Como a gente veio à noite Nem que a gente quisesse ficar aqui A gente poderia Porque você não pode dirigir à noite Então a gente ficou lá no Kingfisher Mas aqui é uma outra opção de acomodação Muito mais barata Ela é bem mais econômica Do que aquele lugar que a gente tá Pensa que você vai sair da balsa E você já vai enfrentar Tudo isso que a gente enfrentou Pra vir pra praia Pra vir pro seu hotel Mas é um lugar muito legal Tem vários estudantes aqui Muito gostoso A gente vai pular umas imagens Como a gente tá mais ou menos No meio do dia É legal fazer uma parada aqui Porque é um dos pontos Que você tem como comprar Alguma coisinha pra comer Então a gente trouxe Algumas coisas Mas é bom pegar Alguma coisa fresquinha Comidinhas quentes Tortinha Mini pizza Cinco dólares cada uma Tudo certo? A tortinha é seis A mini pizza é quatro Então você pegou a mais cara Peguei a mais cara Ficou dez Ter esse caminho Uma direção de uma Uma direção de uma Uma direção só Facilita demais Porque você não fica Uma forma de você saber A direção que você tá indo Pra onde você tá indo Se você tá no caminho certo Quanto tempo vai demorar Porque não tem mapa O celular não funciona Não tem mapa online A gente tem aquele mapa Em papel Mas enfim Você olha pro mapa E olha pra onde você tá Não dá pra saber Se você tá no caminho certo Então prestem atenção Realmente nessas placas Porque elas fazem A diferença Olha só O carro da frente Pelo visto Tá atolada Que é o nosso grande medo A nossa meta é não atolar Nossa é Porque aí é um perrengue De verdade Boa ação do dia Ele não conseguiu sair mesmo Aí a gente foi lá Ele não tinha esse kit Gente Olha que legal Onde a gente alugou Eles deram pra gente Isso aqui Esse kit pra você desatolar Com a pazinha A gente foi lá Ele cavou Aí a gente colocou Embaixo do pneu Foi pra trás E aí saiu De onde ele tava atolado E vai tentar ir de novo Vai lá Ai meu Deus Ele desistiu E a gente vai tentar passar Eita E é por isso que é melhor Você não fazer com grupo E você fazer por conta E você chega aqui Tem o lago inteiro pra você Olha só gente Quando você viaja Por conta própria Aí você faz O seu próprio roteiro É isso que você pega Esse lago lindíssimo Só pra você O que é 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 Crazy island Tem vários Vários lagos São dezenas e dezenas E muitas vezes Você não tem oportunidade De conhecer vários Principalmente se você não tiver Viajando por conta própria Esse aqui é um lago Por exemplo Que os tours não param Porque ele fica mais longe Mais afastado E a gente tá com esse lago Todinho só pra gente A temperatura da água É muito gostosa Muito gostosa E assim Completamente transparente E esses lagos São formados principalmente Com a água da chuva Porque não tem de onde vir Não tem um oceano Não tá desembocando aqui É água doce Então é principalmente Com a água da chuva Super limpa Pra você nadar Coisa mais linda Que vocês estão vendo aqui Agora dá uma olhada lá de cima Música Olha só pessoal, a gente começando aqui um novo dia bem cedinho, porque a gente vai fazer um dos passeios mais impressionantes que dizem que tem aqui, tanto em Fraser Island, quanto em Harvey Bay, se você ficar por lá. Na verdade, essa região toda aqui é considerada a melhor região para fazer observação de baleia do mundo, é o lugar onde elas se encontram realmente para acasalar, para ter os filhinhos, porque as águas são mais quentes. Quando a gente estava procurando esse tour, tudo que a gente viu é simplesmente sensacional, elas chegam realmente muito perto, elas ficam em volta do barco, tem até a possibilidade de se nadar com elas ali, é isso que a gente vai ver se vai ser possível ou não. Nessa época, como elas já estão com os filhotes, eles falam que é muito difícil isso acontecer, mas é isso que a gente vai fazer agora e vai mostrar para vocês. A gente já conseguiu ver algumas baleias, a maioria distante, então teve as respirações. Teve dois pulos, inclusive, que a gente já viu, mas elas estavam um pouquinho longe, agora a nossa busca é para tentar chegar mais perto e ver se a gente consegue ver esses animais bem de pertinho, né, que é o que todo mundo quer. Teve um barco que foi sortudo, ela deu um salto do ladinho. O nosso ainda não teve essa sorte. Ela está olhando para cá. Olha isso. Olha que coisa incrível. Olha. Olha. Tem uma estratégia, você tem que estar subindo e fazendo assim com a mão para tentar chamar a atenção dela. São três que a gente já viu aqui pertinho, olha lá, olha aqui, olha, olha lá, gente, se isso não é a experiência da vida, eu não sei o que que é, de verdade. Olha só o tamanho disso aqui do lado, gente. As duas estão aqui, dizem que é um macho e o filhote é uma fêmea. Olha isso. Olha que coisa maravilhosa. Meu Deus, aqui é outra. São três. Gente do céu. Olha lá, olha lá, vê isso aí, vê isso aí, vê isso aí. Olha. Olha que coisa incrível. E aí o mais legal é que você consegue perceber o quanto essa relação entre o ser humano e o animal pode ser saudável, né? A gente está aqui com o barco, as baleias vêm, com os filhotes, se aproximam, ficam nadando aqui do ladinho, elas não sentem medo. Então, de fato, aqui pelo menos, o ser humano não representa uma ameaça para essas baleias. Que legal, né? Podia ser em todo lugar assim. Experiência incrível. Que legal, né? Que legal, né? Tchau. Tchau.